Por que será que as pessoas estão desmaiando nessas ondas de calor? Neste vídeo eu vou falar a correlação disso para vocês e porque é importante se ligar nessas pessoas que têm essa condição de saúde e eu vou explicar como tratar isso, como fazer o diagnóstico e muito mais. Então se você já se interessa por esse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em ristmias cardíacas e marca passo. Uma sensação que vai desmaiar e muitas desmaiam. Isso é piorado por essa onda de calor que estamos passando no Brasil e ainda parece que vai ter mais ainda. O que acontece nessas condições é a chamada síndrome vasovagal. É explicada em pessoas que são susceptíveis que isso aconteça. Então não é todo mundo. Geralmente são indivíduos jovens ou também pessoas mais idosas. São extremos de idade, mas pode acontecer também com pessoas entre 30, 40, 50 anos de idade. Isso não impede que a síndrome vasovagal aconteça nessas condições. Pessoas que têm sensação de mal-estar, sudorese, um suor frio, principalmente quando levanta o rápido ou então estão muito tempo em pé, ficam com a boca branca, pálida, a pele muito branca, faltando sangue mesmo. Você olha para aquela pessoa e ela está pálida, parecendo uma porcelana. Isso acontece em situações que há a condição favorecendo a síndrome vasovagal, que são essas quedas de pressão ou dos batimentos cardíacos ou então das duas coisas que fazem com que essa pessoa desmaie ou então ela chegue perto de desmaiar. Essa condição geralmente começa na infância, na adolescência e também pode voltar quando a pessoa está acima dos 60, 70, 80 anos de idade. A condição que a pessoa levanta rápido em situações, por exemplo, quando ela está deitada, pode acontecer em situações que chamamos de síncopes situacionais. Aquela pessoa que tem problema na próstata e faz muita força para urinar também pode acontecer de desmaiar, associado à síndrome vasovagal. Agora, o calor que estamos passando no Brasil faz com que haja situações que são muito favoráveis a essas pessoas que têm a síndrome vasovagal desmaiar. Por quê? Vai fazer com que a pessoa desidrate. O calor faz com que a pessoa aumente a ingestão de água, mas às vezes não é suficiente para manter a hidratação. Imagine que nós temos quase 5 litros de sangue no nosso organismo e se não tivermos essa adequada volemia, que é a quantidade de sangue que nós temos, o nosso corpo vai sofrer algumas alterações. Essas pessoas que têm a síndrome vasovagal e não se hidratam bem, elas têm pouco sangue circulante e isso faz com que o coração ele vai sentir que está batendo com pouco sangue e dessa forma ele vai criar mecanismos para que essa pessoa deite e fique na posição horizontal para que haja o bom fluxo sanguíneo, principalmente para o cérebro e para os outros órgãos importantes do nosso corpo, fazendo com que a pessoa desmaie. Então, a desidratação é uma condição que pode ocorrer nesses casos. A segunda condição é que o calor promove uma vasodilatação. O calor faz com que as pessoas vasodilatem as artérias periféricas, fazendo com que a pressão abaixe um pouco mais, favorecendo a síndrome vasovagal, favorecendo as síncopes, os desmaios, as quedas de pressão também. Isso é muito importante, pois na época do calor, essa situação pode ocorrer e piorar. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal para ter acesso a vídeos que eu posto aqui todos os dias. E além disso, se você quer conteúdo exclusivo relacionado a arritmias cardíacas, seja membro desse canal. Sendo membro, além de conteúdo exclusivo, você terá vídeos especialmente produzidos para você, assistir os vídeos regulares com antecedência e além de ser respondido em todos os comentários que você fizer. Então, não deixe de participar do membro do Dr. Arritmia. O tratamento da síndrome vasovagal, ele passa por algumas condições, tanto gerais quanto situações específicas. As condições que são importantes frisar aqui para vocês é manter a hidratação. E eu falo manter-se hidratado, é geralmente tomar 3 a 4 litros de água por dia. E não vale substituir a água por outros líquidos, como refrigerante, por exemplo. O refrigerante, ele não hidrata. Apenas isotônicos, mas você não vai tomar essa grande quantidade de isotônico. Você pode tomar 3 a 4 litros de água para manter-se hidratado. A segunda condição, evitar levantar rápido em situações como essas. Então, evitar levantar rápido da cama, evitar levantar, se estiver agachado, levantar rápido de uma vez também, isso pode melhorar. Outra condição que pode fazer que haja melhora, é evitar sair em horários que está muito quente. Evitar esses horários, principalmente depois das 10 da manhã, até as 4 da tarde. Isso pode melhorar aí, assim, os desmaios e evitar com que você tenha essas condições para desmaiar. Outra coisa é evitar períodos prolongados de jejum. Mantenha sempre alimentado nesses períodos de calor também, pois a glicemia baixa pode favorecer esses episódios de desmaios. Uma outra condição que pode ajudar são as meias elásticas de média compressão. Utilizar as meias elásticas desde o começo do dia pode melhorar muito a circulação da perna para voltar o sangue ao coração, evitando com que esse reflexo aconteça. As meias elásticas de média compressão podem auxiliar você, melhorando aí o fluxo sanguíneo direto para o coração e evitando que você desmaie. Se isso tudo não melhorar, existe outro tratamento, que é o tratamento medicamentoso, que vai ser associado a essa terapia. Mas nesse vídeo eu queria trazer para vocês essas informações, por que as pessoas estão desmaiando, às vezes você viu uma pessoa desmaiar, por que elas estão procurando até o mesmo pronto-socorro nessas ondas de calor. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito explicativo e instrutivo para você. Mas eu gostaria de saber de você, você já desmaiou? Você teve algum sintoma, algum mal-estar com esse calor que tem feito no Brasil? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante e pode ajudar várias pessoas que estão nos assistindo. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.